Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês, então um pouquinho do gameplay do Ratchet & Clank na minha série do Cada Dia, um game novo, vamos jogar um pouquinho dele aqui, eu já terminei o jogo, tá, vamos vindo pra cá, eu já terminei o jogo, então eu só tô refazendo as fases, porque realmente eu curti bastante esse game, então meu, na meia hora vaga eu entro aqui um pouco e dou uma jogadinha nele, cara, queria até que os caras lançassem o Skate 4, né, com uma tecnologia assim, com os gráficos tão massa, o planeta tá muito bem feito, cara, meu, por mais que o meu canal seja gravado com o celular, eu acredito que vocês estão vendo a puta qualidade que é esse game, mas eu estou conseguindo enxergar aí o puta gráfico que tem esse jogo, cara, é muito bonito, meu, tudo bem que ele não é tão comprido, tá, ele é umas 12 horas de game que você vai ter nesse jogo, opa, umas 10, 12 horas, então, não é um game muito comprido, em comparação a muitos outros aí que pode chegar até, até 60 horas, mas, é um game legal, é um game legal, cara, é bem divertido, joguei ele bastante e continuo jogando, pra quem gosta desse estilo de jogo também, né, claro, beleza, beleza, pegando aqui essas pedrinhas de lego, porque com isso aqui vocês compram armas novas pra vocês, e podem upar as suas armas também, opa, fogo nele, rapá, ah, estão fugindo agora, né, seus vacilões, esse branco é vida, minha vida tá boa, então, ele não vai pegar, cara, eu queria tanto que eles lançassem mais jogos assim, desse estilo, eu ia curtir pacas, meu, eu gosto bastante desses games meio, opa, meio Mario 64, o jogo que eu queria que eles relançassem novamente seria o Croc, Croc, pra quem não lembra, é o jogo do Jacarezinho, que ele é camochilinha, cara, muito bom esse game também, o Spyro, opa, que era o do dragão, o Crash, que é daquele diabo da Tasmânia, meu, tomara que eles vejam que esse tipo de game, é, tá fazendo sucesso, né, o game, o pessoal curtiu, e as empresas lancem, né, mais games, dessa forma, desse estilo, não sei se eu vou conseguir, se eu não vai deixar explorar, porque eu já fiz a fase, mas vamos ver o que que vai acontecer aqui, vamos dar a volta pra cá, ver se ele deixa eu seguir, vou seguir o gameplay, é, na primeira vez que você joga, você vem pra esse lado, agora, pelo jeito ali, ele não, ele não deixou ativar, eu preciso de carga, eu tenho uma mochilinha que me faz voar, só que eu preciso ter energia pra ela, né, e aqui, desse planeta, desse planeta, eu não tenho, encontrei mais uns sapos ali, vou pegar esses vacilões, adeus, vamos ver se tem alguma coisa aqui, tem uma caixinha aqui pra gente destruir, beleza, aqui eu acho que eu já consigo ir, consigo, dá uma exploradinha pra cá, beleza moleque, um parafuso pra gente, esses parafusos dourados, se vocês pegarem todos, vocês conseguem fazer tiro infinito, tá, vocês conseguem fazer tiro infinito, uou, as vezes acontece uns bugzinhos, tá, de você ficar preso dentro de caixa, mas comigo aconteceu só, só uma vez, e bug de você ficar preso em lugares que você não consegue, pular, você fica pulando infinito e não consegue sair, isso aconteceu umas três, mas, é tipo, meu, não é, não acontece frequente, é difícil, acontecer, mas acontece, ah, poxa, não deixei explorar, a outra parte do cenário, vamos pro outro planeta então, ver se o outro planeta deixa eu explorar mais, beleza, eu tinha esse game pra PSP, mas aí eu precisei me desfazer do meu PSP, e eu acabei dando o jogo junto, cara, eu me arrependi depois, meu, tentei achar novamente esse game aqui pra eu, pra eu pegar pro meu PSP, esquece, eu não consegui de jeito nenhum, vamos aqui então, o segundo planeta, o legal aqui também, cada planeta que você vai, é um cenário totalmente diferente, cara, muda tudo, então, meu, é difícil você, você achar o jogo maçante logo de começo, assim, porque por mais que você explore outros planetas, os outros planetas são todos diferentes, é como se fossem as telas realmente do Mario e Sonic, é tipo uma tela na floresta, outra tela na usina, outra tela na lava, outra tela no céu, outra tela na água, então é bem variado, cara, ficou muito massa esse game, essas bombas, quando vocês passam perto, ó, ela já aciona, vou pegar ali nossas pecinhas de Lego, opa, ali tem uma, tem uma arma, mas não consigo usar ainda, peraí, vamos colocar uma outra arma aqui, eu vou colocar, dos pixels, não, essa aqui é boa, cara, essa arma aqui, ela só tinha com uns chunins, arrebenta, essa aqui no último mestre, vocês vão usá-la demais, porque, meu, ela arrebenta, ela arrebenta, pro último mestre, as melhores armas de você usar, essa dos chunins, e a de fogo, vai por mim, vai nessas duas armas aí, que vocês vão se sair bem, no último mestre, né, ali tem aquele bichinho estranho, vamos usar, essa bola, e aí seus vacilões, aí pra cima, cara, o jogo é tão bonito, que não dá vontade de parar de jogar, meu, muito massa, olha os efeitos, meu, cara, muito bom, muito bom, opa, dois guardinhas vacilões, vai tomar, vai tomar, vai tomar, as armas, elas chegam, cada uma chega no level 5, tá, o level 5, é o level 8, é o level máximo delas, ah, não quero matar vocês na arminha, eu quero matar nas, ah, só tem um, vou matar na arminha, vai, eu quero matar eles, pegar eles só com, com as armas, como que eu iria pra lá, segura e x, ah, já sei, beleza, 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 pegar os negocinho aqui pra gente, aqui tem vidinha, ah, pra cá não tem nada, ok, aqui tem mais uns vazinhos, quebrar esses vazos aqui, cara, opa, beleza, ó, segura aí, não quero, pegar mais uma caixinha aqui pra esquerda, eu pretendo trazer pra vocês também um pouquinho de gameplay de rock band, naquele quadro do Adivinha Música, né, pretendo trazer pra vocês lá também, ver se esse final de semana eu consigo gravar pra vocês umas 4, 5 músicas, opa, pra eu ir soltando pelo menos uma música por semana pra vocês, aí vocês vão ter que tentar adivinhar qual música do rock band eu vou estar jogando, opa, ai caramba, vacilei, beleza, vamos subir, vem pra cá, vem, olha a graminha, cara, nossa, nossa não, muito top, opa, beleza, pegamos aqui também, quem tá falando isso, hein, ah, ele tá ali, aguenta essa aí então, seus vacilões, toma mais essa, ali tem uns cachorrinhos, toma essa, caraca, a minha arma tá muito forte agora, cara, ela não era assim no começo não, hein, pegando mais os itens aqui, beleza, beleza, o bom que só de você passar perto, ele já captura, o que que é isso aqui, aqui é o invasor, eita, eita, é, escolher, opa, beleza, pegar mais uns itens aqui, pra gente, pegar essa cartinha, ok, ok, opa, tem mais umas caixas ali pra gente, eu tô procurando um outro parafuso, cara, não achei até agora, aonde deve estar esse parafuso, aonde deve estar esse parafuso, ali não dá pra ir, vamos ver se tem coisa pra cá, pra cá também não, só se eu tenho que vir com a mochila com carga pra cá, mas acredito que não, quando eu passo de fase, ele tira os itens da mochila, ali seria pra comprar armas ou itens, eu não quero, vamos indo pra cá, olha a vegetação, cara, que top, opa, beleza, nada do nosso parafuso, aqui é o início do game, quando você vem pra essa fase, você começa aqui, é só a navinha, só a navizinha pousa aqui, olha aquele bug que eu te falei, sorte que eu consegui sair, hein, pegando o táxi maroto pra gente, vamos indo aí, cara, não achei o parafuso, pra cá, não consegui, eu fui aquela vez pra aquele lado, né, vamos pra esse aqui agora, se alguém souber os lugares de todos os parafusos aí depois, deixa nas descrições aí pra me ajudar, eu vou agradecer muito, vamos trocar de arminha, tava com essa, né, vou colocar, usurcão, eu acho que pra cá eu não consigo ir, vamos ver, aqui era o local dos desafios, vamos ver aqui atrás, provavelmente os parafusos estão em lugares que eu consigo ir novamente, vamos tentar subir aqui, opa, vamos ver, pra cá não, opa, pra cá, ok, aqui não tem passagem, pra lá também não tem, beleza, vamos pra cá, eles querem que eu dê um jumping, pra aquele lugar ali, vamos lá, ah, era pra ter apertado o ar, o ar não, né, o bola, ah, vou ver se vou sair lá em cima já, os lojas também são bem rápidos, ó, são bem rápidos, aqui, beleza, tá, aqui também não tá, vamos ver se a gente não acha o parafuso aqui atrás, quebrar uns vasinhos aqui, cadê você, parafuso, o ar não tá aqui também, vamos subir, opa, beleza, ok, tranquilo, tá, cadê o nosso parafuso, cara, eu só volto ter passado, e não ter visto, opa, vamos ver se não é aqui pra trás, não, aqui tem bolinha, não tem, então aqui é na voada mesmo, vai voando aí, rapá, olha que massa, muito da hora, cara, opa, beleza, aqui armamentos, armamento tá tranquilo, não tem parafuso aqui, o parafuso ele é bem amarelo, cara, daria pra ver se ele estivesse por algum lugar pra cá, e aí, né, putz, não achei, eu vai, toda vez eu me feo quando vou pegar esse táxi, Poxa, não achei O parafuso Dessa fase Eu só achei um Poxa Ah, eu vi uma cartinha Ali Tá, mas como eu caio ali? Eu pulo voando E entro, só que ele me deixa lá em cima de novo Vamos ver Não deixa Poxa, eu achei um lugar onde tinha a carta A carta eu vi Mas O parafuso Não Poxa Cara, é desse lado, galera O parafuso tá desse lado Espera aí A gente vai achar ele Vamos subindo Beleza Vamos pra cá de novo Ok Eu tenho que vir rodando Tá Rodando Opa Beleza Beleza O que atrapalha um pouquinho nesse game é a câmera, cara Por incrível que pareça A câmera, ela dá um pouquinho Ela atrapalha um pouquinho você Porque Porque Como ela se adapta em lugares sozinho Em lugares que ela fixa sozinho Aí isso acaba atrapalhando um pouco É Putz, agora eu não lembro se era esse lado Opa Olha aqui com cuidado Não é esse lado Ah, eu acho que é aqui Beleza Pegamos mais uma carta Pô, nem pro O parafuso também tá aqui, hein Ia ser Ia ser bom Eu agradeceria Não tá, cara Ele não tava aqui Droga Ah, mas tá valendo Conseguimos mais uma carta Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização de todos Valeu E Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E że